Batiu o japonês! Ah, moleque! Tô doido pra jogar esse jogo, viada! Iniciar o jogo, sou o SETGAMER Quem é quem? As suas palavras, não as minhas Ei, eu não posso ser inteligente no seu livro, mas eu tenho que fazer isso Não posso argumentar com isso Ah, gente, escolhe quem vai ser, eu quero ser o da costeletona Meu Deus Não, eu ia ser o da costeletona Calma, mas ó, dá pra ler as coisas Ih, é, pode crer, salva uma armada e agressão Você tem que ser esse aqui, 43 anos, como é que você vai ser o de 36 anos? É porque é exatamente a minha idade Ah, tá, deve ser sim Caralho Crime, ó, esse é o Vicente, que é esse aqui, ó Ele fraude desvio de fundos e assassinatos 14 anos de sentença A personalidade dele é racional, disciplinado e reservado Histórico, após formar em finanças e casar com a namorada Vicente se acomodou em um trabalho no setor bancário Mas o dinheiro fácil acabou dos 30 anos da sua vida E a sua descrição Olha o meu, o meu é Assalto à mão armada, agressão e roubo Sentença, cumpriu 6 meses de um total de 8 anos Então a gente fugiu em 6 meses Personalidade, confiante, pavio curto e piadista Se não fosse pelo pavio curto, tava perfeito Eu tenho um pavio um pouco mais longo Histórico Léo foi criado em um orfanato e se envolveu em um crime cedo Após roubar um diamante famoso As coisas foram de mal a pior Agora ele precisa escapar da prisão e acertar tudo para seu filho Sua esposa e para si mesmo Ah, moleque, você tá no controle aqui Tá Eu tô jogando no controle Eu tô jogando no controle Eu vou tentar jogar pelo teclado É, vai, pela personalidade eu acho que bate mais mesmo essas escolhas aqui É a minha idade 36 anos, cara Entendi, é só a idade que não bate, né A idade, pelo amor de Deus, mas tudo bem Tudo bem, vambora então Eu sou o Vicente e você é o Léo Léo Carlos, você é narigudo pra um cacete, viu? Puta que pariu Pois é, maior do que a costeleto ao nariz Vamos ver 36 em cada perna 36 em cada perna Cê tá ligado quando eu postar o vídeo O festival de comentário vai ser Hashtag VoltaBPP, né Ah, não tenha dúvida O jogo é bonito apesar de simples, tem uns gráficos simples, mas... Né? Né? Bem pontadinho, coloridinho O jogo é bom? Esse deve ser eu chegando na prisão né Você já tava lá uns 15 anos Cabeça o jogo? Veremos Clique as portas O pessoal falou que tem dublagem, mas meu jogo tá em inglês também. Tá em inglês. Mas não tem problema não. Tem legenda. Ó, esse aí sou eu, viu? Sou eu chegando. Pois é. Você deve estar sendo transferido então. Ou é muito tempo atrás, sei lá. É, pelo trilho dava a impressão que a gente se conhecia logo no começo. Caralho, é um complexo aí, puto. É. Pouco antes de começarem a nascer os zumbis lá, né? Não, não é Alcatraz, gente. Não é. Não é. Infelizmente, porque seria da hora. Seria da hora. É, eu tô preso ali. Olha lá você aí, ó. É, então você tá sendo transferido. Só pode. Ah, split screen aí, ó. Já tô jogando, viado. Também, eu também. Ok. Ih, eu posso sair aqui no portão. Eu vou sair pra te receber. Ih, o cara é uma shotting aqui, mano. Eu tô numa cutscene, puto. Para de andar e ver a cutscene, japonês. Eu tô vendo a cutscene e andando ao mesmo tempo, filho. Já que aqui não faz as coisas. Move your asses inside. Eu não posso parar. Tem um policial no meu cangote aqui. Move it, maggots. Pra quem tá assistindo, a gente tá jogando um jogo no sistema que é o seguinte. O japonês comprou o jogo e ele me convidou pra jogar. Pelo convite dele, eu baixei uma versão menor do jogo pra poder jogar. Eu não precisei comprar. Ou seja, você pode jogar com o seu amiguinho sem gastar dinheiro. Como eu sou o amigo pobre. Entendi. Eu já tô interagindo com o meu pai aqui, ó. Caralho, fui tentar dar apoio moral aqui. Eu ainda tenho que se acostumar com ele. Oh, cara, eu não posso se acostumar com isso. Eu nem consigo lutar. Oh, meu Deus. Você deve aprender rápido, então. Oh, cara. Eu sou um homem morto. É, eu encontrei com um maluco aqui que tava assustado que tava aqui no meio. Falei pra ele se acostumar porque o bagulho aqui é tenso. É, eu tô interagindo aqui também, ó. É, eu tô interagindo aqui também, ó. É, eu tô conversando com um maluco. Eu tô vendo aí, tuas conversas. Sério? Sério? É o pior erro da minha vida. 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 É o pior erro da minha vida, mano. Eu te digo. É o melhor dia da minha vida, mano. Eu te digo. É o melhor dia da minha vida. Falei lá. Sério? Eu também. Então, você tem que se acostumar e roubar o meu também. Sim, duas vezes. Ou maluco. Sério? Claro que não. Quem você me toma? Eu já tô assinando uma papelada aqui. É, bem vindo ao complexo com o complexo polícia aqui. Tá me revistando. Caralho, é muito difícil acompanhar tudo, velho. Vai ser difícil acompanhar o que tá acontecendo na tua. É muito complicado acompanhar tudo. Ó, o cara me deixou aqui. Abre porra. Opa, desculpa, senhor polícia. Caralho, achei que... Foi ele que te deu o esporro? Não, né? Não, não. Ele só me empurrou porque eu cheguei muito perto. Ih, vai ficar ruim. Ih, vai ficar ruim. Ih, caralho. Não quero ver a sua piroca, japonês. Mas que que é isso, gente? Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. Meu Deus. Agora que você tá em cutscene, ó. Você tá vendo a minha bonita desse cara. Eita, porra. Vocês dois. Break it up. Agora. Harvestens e guards. F*** você. Cara, esse maluco não, cuzão. Ah, isso é um bonitinho maneiro, hein, cuzão. Cala a boca. Olha pro outro lado. Isso acontece no seu jogo. Eita, toma! Toma esse jato d'água aí, então. Caralho. Ih, eu posso, eu acho que parar aqui pra ver você pelado. Ih, eu posso parar aqui, ó. Não sou eu esse aí, não, filho. Não, mas você vai ter que vir pra cá aqui. Tem os caras pelados, eu acho que é. Entendi. Você quer ver os peladão, é isso? Eu quero ver os peladão, os maluco gostoso. Aquele à esquerda ali é gostoso, ó lá. O litoral dele. Cala a porra. Meu Deus. Mereço. Maneiro esse sistema de... Pra as cutscenes mais... Ih, ou você chegando ali na minha tela? Ah, então sou eu. Sai daí. O que que você tá observando aí? Vou te pegar na saída, seu merda. Oi, gato. Mal você sabe que a gente vai construir uma história grande juntos. Ah, tá. Tá chegando um bozão aqui, ó. Tô vendo. Tô vendo daqui de cima aí, tá vendo? Muito maneiro ver de baixo. Meu nome é Williams. E essa é a minha prisão. Algumas perguntas? Sim. Quando nós permitimos visitar aqui? O cara mal chegou, já quer saber de visita, já. Ninguém vai falar nada. Bom. Bem-vindo para a sua nova casa. Estamos terminados aqui. Muitos foram os dias. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu já tô tramando quem ali é o melhor ali pra fugir comigo. Eu tô, né, escolhendo o parceiro de fuga. Ah tá, você tá aí analisando as bundas dos homens. Mano, esse sistema de encolher uma... Ih, eu podia ter ficado por aqui, ó. Tem vários lugares que eu podia ficar olhando. De ele encolher uma tela porque a cutscene é mais importante do outro lado. Isso é do caralho, né? Não achei interagir com o maluco aqui. O que é que você está falando com você? Meditação, cara. O que é isso? É um colono aqui, velho. É um colono. Entendi. O colono vai estar meditando, sim. Olha a cara dele. Ih, cheguei na minha cela. Acabou de ser empurrado pra cela. Ih, caralho. Será que eu consigo interagir contigo? Eu vou andando pra aí. Vamos vestindo. Mandou fechar tua cela, mano. Vai, dentro. Ei, relaxa. Ih, eu tô na cela do lado. Eu disse que faça isso. Vai! Ei, faça fácil, mano. O que está acontecendo com você? Clique a cela 48. É, a minha cela é do lado da tua. Ah, pode crer. Interessante. Pô, já vi ali que tem uma quadra de basquete. Isso aí, cadê o quadro de futebol? Futsal. Vai, não é futsal. Você está nos Estados Unidos. Alguém quer falar também. E daí? Quem joga soccer aqui? É. Oh, eu não sei, mano. Você está lá. Você está lá, não. Olha aí, ó. De arrumar encrenca pra você. Ah, não é comigo mesmo, se pá. É pra você mesmo, é. Estou meio solitário aqui. O que é BDM? Que porra de botão é esse? Será que sou eu mesmo que é pra você vir falar? Não. Ei, o que é? O que é isso que eu quero com você? Minha esposa me deixou, mano. Eu não tenho nada mais. O que é isso que eu quero? O que é isso que eu quero? Ali, já te achei, já te achei. Você está perto da quadra de basquete, né? Sei lá. Ih, fudeu, mano. Deixa eu ir! Caralho. É que vem aqui me ajudar e eu ali, mano. É hora de brincar. Ai, aquele grandão, viado. O que é que você quer? Isso não é sobre o que eu quero, é sobre o que o Harvey quer. Esse peixe melhor estar feliz, ele está no exterior. Ele pode estar no exterior, meu amigo. Mas ele tem que salvar o meu furio, mano. O fato é, ele foi muito bom para te matar. E eu não te amo, então é uma situação de ganho para mim. Sim. Vamos lá. Toma essa cruzada aí, ó. E aí, o que é? Que que é? Os empurraram para mesmo, né? Kilo! Hã? Take him down! Que idiota. Come on, motherfucker! No Quick Time Event, fica preparado. É só para você, por exemplo. Não pense a nada. É, mas já, já. Você vai lutar também, filho. Ó, agora é melhor. Vamos alucinar a diplomacia. O que que é? B é M. Vai. É mal, cara. É botão esquerdo do mouse, agora eu entendi Pode crer Vai, seria muito bom você errar Ai, você bateu no saquinho, eu tô pegando o grandalhão, cuzão Ah, eu tô cuidando de dois, filho Caralho, eu sou muito bom de porrada Ô, calma, gente, amigo Qual é que é a tua? Ainda bem que o botão de esquiva é sempre o mesmo, senão eu já tinha tomado uns 30 porrada aqui Caralho, ele... Ai, já viu que a gente tá fadado a escapar, vai ter uma porrada em geral A pau é tomar no cu de vez, porque... Novatos, a fazer nisso, tá ruim Você tem que olhar o seu back Você, continue de mover Stay the hell away from me, ok? Eita, porra Tá achando que eu vou falar bem-vindo, obrigado, né? Se não, cuzão Acabou de chegar, tem que se pôr no seu lugar Você não sabe onde eu tô vindo com respeito da minha história Tô nem aí pra tua história, nessa cadeia mando eu Se eu não me engano, eu cheguei aqui por assassinato, só pra constar Pode crer Vai me procurar, vai me procurar pra comida, ó, quer constar Deixa eu só tocar o seu Com fogo Ok, obrigado Sim, sim A próxima Olha o olhar apaixonado, ó Tô impressionado com esse nariz, é isso que eu tô Então onde eu vou sentar, ó, posso sentar ali Eu não posso passar por aqui, eu vou ter que desbarrar Ele só me deixa sentar ali, se pá Eu quero sair da minha hora aí E aí, você tem alguém falando? Não Eu não ouço ninguém Eu também O porra do refeitório, mano Vai ter que ser na força maior aqui, ó Oh, ele tem um cara difícil aqui Certo, parece que é Ok, então o que você vai fazer com isso, gringo? O que é isso? Oh, além de chegar Relax, ok? Tem que chegar na porrada Tem um pavio curto Eu vou ter que ajudar de novo, hein Minha personalidade mostra que eu tenho pavio curto Tô aqui comendo, né, gringo, todo Sim, o que você acha que isso é? O restaurante do refeitório Ei, você, aqui eu venho Ah? Ei, tá bom, tá bom Calma aí, põe o botão Puta aqui, pariu Mas mal cheguei, já tenho que lidar com esse duro, gente Nossa Nossa, não levanta mais não Mano, a gente vai acabar na sua área Pega você, caralho Pode ter sentido Pega você, caralho Eu vou te matar Agora fudeu Ih, caralho, tem que recuar Tem que recuar Vamos lá, cumprimento Vamos, vamos Onde você vai? Ah, agora eu tenho uma corna F*** você, cara Deixa eu te cortar Deixa eu te matar Caralho, taca as paradas no cara, o cara nem se mexe Ai, mano, o cara é uma pedra, viu Nem isso Quem é que eu peguei, caralho? Ah? 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 E aí, cara. Ah, 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 ah. Cara é brabo, hein, cuzão. O que que eu fiz pra ele me odiar eu não sei. O que que eu fiz pra ele me odiar eu ainda não sei, mas pelo visto ele tem ódio pra distribuir, cuzão. Ih, cara, ai. Aí os caras vão pra solitário e eu tô aqui com a enfermeirazinha, né, cuzão. Eu amo essas coisas. Não tem coisas pior que se preocupar em aqui. Só tenha cuidado. Ah, ah. Você vai ficar tudo bem. Só resta e resta por um tempo. É, 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 obrigado. Essa enfermeira é minha amiga, ela me deu uma dose de heroína ainda. E eu já tô pensando merda, cê viu, né. Ó, já tá vendo. Pedir minha ajuda, é isso que eu tô vendo. Vincent. Listen, thanks. Delvin. Claro, depois do que eu fiz pra você eu podia ter deixado morrer lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer isso mesmo. Pera, 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 pera. O que? Você não pode só sair daqui. Claro que eu posso. Nós vamos acabar em uma caixa. Bem, eu não tenho uma escolha. Ok, ok, eu vou te ajudar. Só não se acertar. Ok. Deixe seus olhos secos. Sim. Ok, destaque a enfermeira. Só se acertar por ela. Eu não tenho como pular a janela aqui. Vou ficar deitado aqui. Vou ficar deitado aqui. Se amanhã. Tem um outro guardinha ali. 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 Meu Deus, você tem que voltar antes dela acabar a conversa comigo. Você tá entendendo isso, né? Deixa ela virar de costa aqui que eu já levanto. Já vai. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer para você? Você sabe quando eu vou sair daqui? Eu preciso esperar para essa guardinha se mover. É isso que você me chamou? Sim, desculpa. Estou um pouco cansado aqui, você sabe? Estou tentando. Eu... Eu não sei. Não está tudo para mim, mas eu tenho certeza que não será muito tempo. Agora ela está saindo. Ok. Obrigada. Ela já está indo embora. Só me deu uma opção de diálogo. Mas não, ela está de costas aqui ainda. Eu ainda posso fazer alguma coisa. Desculpa. Estou só ficando restante aqui. Eu estou tentando. Entendo que precisa fazer alguma coisa sobre essa guardinha. O que eu vou fazer para passar aqui por esse cara? Não tem nenhuma opção para mim. Já sei, calma. Vai. Boa, boa, boa. Olha o que você me fez fazer. Cadê? Aonde que eu tenho que chegar? Ah, é aqui, 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 aqui. Caralho, o cara não me viu. Meu Deus. O cara está de costas ainda? Tá, tá. Não mais. Vai vazar, ela vai vazar. Chama a enfermeira. Enfermeira, calma. Ela está falando comigo agora. Fala que você tem alguma coisa ainda. Estou com dor. Sim. Eu tenho essa terrível dor. Eu preciso de algo para ela. Qual tipo de dor? Eu não posso realmente colocar ela. Eu quero dizer, eu quero dizer, se sente que está tudo bem. Você sabe? É realmente ruim. Ela está de costas. Pode ir. Mas ele está parado. Eu não quero ir. Aí, deitei. Está de boa. Vai, valeu. Você provou ser um bom parceiro. Meu Deus do céu. Está me devendo duas, já. Ei. O que você está? Nada. Vamos mudar. Sim, claro. Você tem que lembrar qual é a janela, que minha memória é ruim. Nem vi direito. Mas a gente está um jeito. Está do lado do corrimãozinho ali, ó. Acho que era a janela do meio. Aí, vamos bater uma bolinha? Ah, mas a gente não vai. Está treinado. Então, qual é o seu plano? Desculpe. Eu sei o que você está falando. Eu não sei o que você está falando. Vamos agora. Para do plano. É. Cusão. Olha. Eu aprecio o que você fez lá atrás. Mas você precisa voltar. Cusinho de merda. O que? Eu tenho certeza que você tem uma boa razão para sair daqui. Mas eu preciso sair daqui, também. Sim? Não é meu problema. Só oferecendo a minha ajuda aqui. Você sabe o que? Eu não preciso da sua ajuda. Eu posso me ajudar. Sim? Como você fez na infirmary lá atrás? Você quer ser engraçado? Não, eu não. Eu não sei. Eu estou quase em um pouco. Eu estou tentando fazer você entender que você poderia realmente usar minha ajuda. Como eu disse, eu posso me ajudar. Então, o que é o Harvey? O que o que você sabe sobre Harvey? Quem você está falando? As ruas estão feitas aqui. Você deve acreditar isso? Vamos dizer que você e eu temos algo em comum. Nós dois queriam ele morto. Você não sabe nada sobre mim, cara? Talvez não. Mas Harvey matou alguém muito perto de mim. Com ou sem você, eu vou para ele. Mas eu tenho certeza que a chance de ser muito melhor se nós trabalhamos juntos. E você sabe isso. Quem é Harvey agora? Já temos um ponto em comum. Otário, mano. O cara está me devendo duas já e não queria nem me botar no plano. Ah, não sei. Eu vou fazer uma barba pra eu deixar um costeletão desse aí, ó. Entendi. Eu usava uma costeleta assim quando eu tinha uns 15 anos ou 16 anos. Aposto aqui, agora eu tinha a barba completa já. Pior que tinha, cara... Só o cavainhoca que não fechava direito. Eu vou para ele né? Sim. Entendi Isso aí, filha Escolhi o cara certo O cara que acredita as cartas, né? Tá Vamos ver por quanto tempo Acabei de chegar Estou só preparando O meu próprio plano O meu próprio plano O meu próprio plano O meu próprio plano